Fala pessoal, tudo bom? Gente, vamos falar de promoções do Boticário, é isso mesmo, marca a data aí, promoções do Boticário, ciclo 6 de 2024, que começa dia 15 de abril e vai até 12 de março, então se você gostar de alguma dessas promoções aqui, marca a data aí pra não perder, vou falar aqui, vou falar aqui, tem bastante promoção filiales, tá gente? São boas, daí ó, é outra história, né? Mas antes de falar, se inscreva no canal, deixe o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que amam o Boticário. Eu só uso da Jaboticário. Bom, vamos lá. Primeiramente vamos ter aí super lançamento aí do Liz Flora, que eu já falei, que já assinei aqui no canal, porque eu já tenho ele. Liz Flora vem aí de R$149,90 por R$119,90, com no meio de R$30,20 de desconto. Daí vamos ter Florata, Romance de Verão também, na promoção, de R$149,90 por R$119,90, com no meio de R$30,20 de desconto. Vamos ter Botica, R$214,00, Peonia Picô e Jasmine Pacioli, tá? De R$204,90 por R$164,90, com no meio de R$40,20 de desconto. Aí tem Tati de 200ml, de R$184,90 por R$149,90, com no meio de R$35,20 de desconto. Tem um Aqua Fresca de R$134,90 por R$104,90, com no meio de R$30,00, 22% de desconto. E olha, esse daqui é o maior desconto do ciclo na perfumaria, tá, gente? 22% de desconto. Que, sinceramente, eu, particularmente, eu não vou sair correndo para o Boticário, porque eu já tenho o Lice Flora, né? E o restante aqui, nenhuma promoção me chamou atenção, pra falar a verdade. Promoção boa é o que está acontecendo agora, então aproveite a semana do consumidor do Boticário e compre os perfumes lá que estão com 50% de desconto, 40% de desconto que eu já fiz vídeo no canal. Então, aproveite agora, porque depois sobra o que faz, né? E se você não está sabendo, se inscreva no canal, ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo de promoção, que eu sempre falo de promoção aqui. Vamos lá. Egeo, tem o Egeo Vanilla Vibe, Egeo Red, Egeo Space Vibe, Egeo Blue e Egeo Dolce Color. 5 Egeo, inclusive o Dolce Color, como eu falei, está na promoção agora na Semana do Consumidor com 50% de desconto. Então, se você gostar dele, aproveite agora, porque lá no ciclo 6, ele vai estar de R$ 139,90 por R$ 119,90. Economia de R$ 20,14 de desconto. E agora está com 50% de desconto. Então, quem é esperto, aproveite agora. É verdade. Daí tem Malbec, tradicional, o único Malbec que está na promoção no catálogo, está, gente, de R$ 199,90 por R$ 179,90. Economia de R$ 20,10 de desconto. Então, me vejo. Temos Botica 214, Dark Mint aí, masculino, de R$ 204,90 por R$ 164,90. Economia de R$ 40,20 de desconto. Quasar Ice, Brave ou Fire, de R$ 154,90 por R$ 129,90. Economia de R$ 25,16 de desconto. Não compensa, sinceramente, não compensa, porque o Squazer, vira e mexe, tem 25%, 30% de desconto, enfim. Temos Arbo Intenso ou Forest. Tá, gente? Esses dois Arbo aí, de R$ 164,90 por R$ 129,90. Economia de R$ 35,00, 21% de desconto. Eu quero passar longe dessa linha, porque pensa numa linha, pelo menos pra mim, pensa numa linha ruim de vender. É muito ruim, tá, gente? Portinari Absoluto, de R$ 174,90 por R$ 149,90. Economia de R$ 25,00, 14% de desconto. Aí temos Insensatez, de R$ 139,90 por R$ 114,90. Economia de R$ 25,00, 18% de desconto. E pra acabar, daí temos a linha do Sofia, né? Sofia Candy, Like e Hello. Qual que é a Sofia aí? De R$ 99,90 por R$ 79,90. Economia de R$ 20,00, 20% de desconto. Certo, gente? Então, essa aqui é toda a perfumaria que está na promoção. Lembrando que ciclo 6 ainda é o ciclo do Dia das Mães, tá? Ciclo 5, ciclo 6, ciclo 7 é namorado. Ciclo 5, 5, 6, Dia das Mães. Então, o Boticário foca muito nos presentes, presentes do Dia das Mães, né? Então, todos eles estão lá no catálogo. Se você não aproveitar e comprar o presente, tem pouquinha promoção no catálogo, que é essas aqui, que particularmente não chama atenção, certo? Deixe no comentário, quero saber a opinião de vocês. Quem gostou das promoções, quem vai aproveitar. Deixe o like no vídeo e curte. Se ainda não me segue no Instagram, eu tchau aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, Adelaide Oficial. Segue lá e até o próximo, então. Tchau.